Vamos falar do César e Franca que já voltou aos treinamentos A equipe do técnico Elinho se reapresentou ontem Depois de uma pequena pausa entre o Réveillon do ano de 22 para 23 E a galera já está pegando no pesado aí O condicionamento físico comandado pelo grande Douglas Nazar Preparador físico do César e Franca Basquetebol Que tem feito um trabalho excepcional temporada após temporada E aí a rapaziada puxando um ferro nervoso Colocando o que tem para colocar em dia Pelo andar da carruagem, só de olhar para os caras E ver a força que eles estão fazendo no primeiro dia de treinamento Ninguém ficou parado nesses dias de folga Todo mundo foi para alguma academia, ficou em casa levantando peso Ninguém ficou parado, viu Samuel Cinto? Os caras estão com fome de título, viu? Pois é, na verdade, foco é algo extremamente importante Porque são três competições, hein, Kider? Não é fácil, não Exatamente, temos a liderança do NBB Vamos disputar o Super 8, os jogos aqui na cidade de Franca São três até a final E, claro, tem ainda o campeonato NBB aqui na nossa cidade Com jogos fora também E ainda a Liga das Américas, a Champions Que vão ter aí jogos no Sul Lá no Chile, a gente já jogou e vai jogar na Argentina Ou seja, o César e Franca Basquetebol mirando três competições NBB, Champions das Américas e ainda o Super 8 O próprio Super 8 dá, inclusive, classificação para a Champions do ano que vem Então, o César e Franca Basquetebol, se venceu essa Champions Já pode garantir essa classificação antecipada E vale lembrar que no ano passado Nós ficamos de fora da disputa da final Justamente porque o time praticamente inteirinho Os titulares positivaram para a Covid-19 E desfalcaram E aí a garotada que foi disputar aí o jogo Contra o Bauru, que acabou perdendo Não dando a classificação para o time Para avançar aí até a final Da grande classificação do Super 8 Que também poderia ser jogado em Franca na final Caso o Franca chegasse Mas esse ano não tem Covid O time está inteiro E por falar inteiro, Samuel Sintra Quem está voltando aos treinamentos no César e Franca Basquetebol É ele, Jonathan Luz Já foi liberado para fazer treinos com bola Segurando a bolinha laranja Fazendo já alguns movimentos de arremesso Está mostrando que a cirurgia foi um sucesso Depois da quinta semana de recuperação E agora já está podendo fazer esses movimentos Com a bolinha laranja Para poder reequipar novamente E reforçar a equipe do César e Franca Basquetebol Uma boa notícia para o nosso elenco, não é? Extremamente importante o Jonathan na equipe Vinha tendo uma regularidade Algo excepcional E se machucou Vamos ver se realmente ele retorna E retorna no mesmo nível A gente sabe que é um atleta que se dedica E dedica muito, assim como todos os outros Mas o Jonathan está fazendo muita falta Para a equipe francana É isso mesmo Estou fazendo muita falta E é um jogador, como você disse Excepcional Que faz essa diferença na equipe É um dos maiores defensores do NBB Os números que o Jonathan tem no campeonato Fazendo aí o seu esforço todinho Na movimentação Para jogar a defesa do César e Franca Basquetebol É uma coisa absurda E ele estando de volta com certeza Vai interar muita força Principalmente porque a gente visa esse torneio internacional Que é a Champions, né? Que dá a classificação Para disputar o Mundial, por exemplo E é um título que o Franca ainda não tem São três São, aliás, são dois vices mundiais E quem sabe Franca pode conseguir essa classificação Através da Champions E buscar aí o tão sonhado O título Mundial, né? Seria muito bacana ver esse time campeão do mundo, hein? Tá doido? Muito bacana E não tenho dúvida que potencial e eleco Para isso tem para disputar Vamos torcer Vamos torcer, é isso aí